Esse mamãe é LV, esse mamãe é DJ ID, mais revoltado que nunca, ele tá ligado, tá ligado Seja bem-vinda, tu tá no MD, a novinha se revela, seja bem-vinda, tu tá no MD Preste atenção que ela se revela, vai Pega e desapega com xereca, pega, pega e desapega com xereca Pega e desapega com xereca, pega, pega e desapega com xereca Pega e desapega com xereca, pega, pega e desapega com xereca Ela gosta de gato, 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 grelinho dela Ela gosta de gato, 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 botando nela Ela gosta, gato, 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 gato Pega e desapega com xereca Pega e desapega com xereca Seja bem-vinda, tu tá no MD, a novinha se revela, seja bem-vinda, tu tá no MD Pega-te só, pega-te só, pega-te só Pega-te só, pega-te só Pega, desapega, desapega, xereca Ela gosta que vá de vaga o grelinho dela Ela gosta que é pinta de pato botando nela Ela gosta que vá de vaga o grelinho dela Pega, desapega, desapega, xereca Pega, desapega, xereca Pega, desapega, xereca Pega, desapega, xereca, xereca Pega, desapega, desapega, xereca Pega, 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 desapega, xereca